Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim de cara limpa fazer esse vídeo pra vocês porque eu vim falar sobre psoríase. Eu vim hoje falar sobre essa pomada daqui, que é o Alobex. Na verdade é um creme, né? Ah, pra mim isso aqui é pomada. É o remédio que eu já fiz, já fiz um post falando dele, mas eu resolvi fazer um vídeo porque aí eu mostro também como é que está a minha pele e dizer que ele ajuda muito. Eu já uso o Alobex já tem anos. Pra mim foi o melhor tratamento até agora do tratamento tópico, né, que é pra passar no local. A minha pele, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tô com a psoríase aqui e na testa, né? Tá complicado porque agora tá bem melhor, vou ser bem honesta. Eu aguardei melhorar um pouco pra eu poder fazer vídeo pra vocês, porque eu tava com vergonha. É a pomada que tá fazendo o efeito pra mim. Ela já tá terminando, eu vou comprar a próxima. E ela reduziu muito, reduziu muito mesmo a minha psoríase. Ela tira aquele formigamento, aquela coceira. Eu tenho psoríase no corpo todo, então eu passo no corpo todo. Dá um trabalho, mas é a vida. E é o creme que eu indico pra vocês. Eu uso o Alobex desde, nós estamos em 2016, eu uso desde 2013, provavelmente. Sempre que tá em crise, mais forte, é ela que eu uso. Não é pegajoso, não é... não tem cheiro forte. Então eu posso passar e eu passo a maquiagem por cima, que não tem problema nenhum. Ou eu posso... tá de cara limpa como eu tô agora, agora eu tô sem a pomada. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. E aí não fica aquela coisa pegajosa, não fica nada, sabe? Só fica esse branquinho chato, mas tudo bem. A gente espera secar e depois passa a maquiagem. Então, o Alobex, ele... Eu tava pesquisando agora e a gente encontra entre 15 e 20 reais. Mas ele dura pra caramba. A única coisa ruim, mas que nem é tão ruim, é porque quem tem psoriasis sabe que não tem muito jeito. A gente não tem como fugir dos corticoides. O propionato de alobetazol, que é o componente principal, é um tipo de corticoide. E aí tem aquela coisa já de que pode engordar, pode isso, pode aquilo. Mas eu acho que não, porque a dose é baixíssima. Então, eu não notei diferença, não por isso, né? Tomei... já cheguei a usar outros corticoides, que até foi o que deu uma diferença enorme pra mim. Mas não foi legal, porque eu ganhei peso, enfim. Agora que eu voltei a... eu me livrei dos corticoides por comprimido. E agora, quando a psoriasis tá voltando, eu tô só com o alobex e tá dando super certo. O alobex nada mais é do que um anti-inflamatório. Então, ele vai reduzir a vermelhidão, ele vai tirar aquele incômodo. Gente, eu acho que é isso. Não tem muito o que falar. Mas eu super indico. Eu já fiz, como eu falei, eu já fiz resenha, mas por texto. Eu vou deixar o link pra vocês. Eu acho que todo mundo que tem psoriasis deveria, pelo menos, testar. Porque é um remédio muito barato, de excelente qualidade. Eu já testei milhares de remédios de psoriasis e não deram certo. E esse é o que funciona melhor. Se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu recado. Compartilha comigo se você já usou ou algum outro medicamento que você tenha usado pra psoriasis. Porque talvez eu não tenha testado ainda e pode me ajudar também. Conforme eu vá testando outras coisas e tal, eu vou vir falar com vocês. É isso, gente. Um beijo grande. E tchau, tchau.